Put draft, mas só posso olhar a finalização, só posso ver a finalização, vocês estão vendo o que eu estou vendo, as cartinhas estão cobertas e a gente tem ali um buraquinho na finalização, o que deixa interessante esse desafio é o seguinte amigos, a gente vai pegar o maior aqui finalizador, só que as vezes né, tem uma carta melhor que o maior finalizador, então vamos lá, vamos começar já aqui com o 93 e é o Harry Kane, eu não sei se eu fico feliz ou não, mas beleza, começamos com o Harry Kane. Agora um alerta, se aparecer o Neymar 99 aqui, eu não escolhi ele, vou ficar extremamente triste, vamos lá, bora pra ponto esquerda, tivemos empate aqui hein, tem um Icon, esse aqui é Icon né, 97, 3,87, e aí, caramba velho, eu acho que eu vou com esse aqui ó, eu vou com esse aqui, vamos ver quem é, Pedro Gonçalves, meu Deus, tinha uma melhor ali, beleza, pior que tapa até o Playstyle Plus né, não dá pra ganhar em nada aqui. E rapaziada, já deixa o likezão pra dar aquela força, beleza, e se inscreva no canal também que ajuda. Ó, 91 aqui, o maior finalizador, quem é? É o Rashford, tudo bem que não apareceu nenhum grande jogador também, então assim, apesar de ter pego ali um pior jogador na ponta esquerda, por enquanto tá de boa, agora a gente tem aqui um Icon, 96 de finalização, rapaz, foi bom hein, vou até dar uma ajeitada aqui que foi bom. Já de meio campo ofensivo, 75, nossa que foi triste, vamos ver quem é o cara que eu acho, nossa senhora, esquece, vamos passar rapidinho mesmo, quando é ruim a gente passa rapidinho, esquece. Já no outro meio campo aqui, 93 é o escolhido, tá? Mano do céu, o Vieira, que tristeza, olha a dupla de meio campo que ia ser ali mano, o Balak e o Vieira ali, o Vieira, que tristeza. Vamos pra zaga então, ô louco, essa cartinha aqui é braba, que a gente sabe, né, 62, que é daquela da Euro, aqui a gente tem o 93, quem é? Já era pra ter 3 Icon brabo hein, já era pra ter 3 Icon brabo. Seguimos pro segundo zagueiro, quem tem mais finalização é esse aqui, 60 de finalização, é o homem, não tem jeito, tem que ser ele, vamos ver quem que a gente pegou. Ok Maldini, Maldini, 56 de finalização, Maldini sério, não acredito, que tristeza mano. Bom, lateral direito, temos aqui o vencedor já com 73, Molina. Bom, vocês tão vendo que esse time daqui tá ficando muito ruim, tirando ali o Koeman e o Balak, de resto tá bem mais ou menos. Quem sabe no lateral esquerdo a gente tenha sorte amigos, temos aqui um 92 hein, e é um Icon. E é o Roberto Carlos, 96, coisa linda! Aqui a gente teve mais sorte do que nada, porque o Roberto Carlos foi um grande chutador de fato. O gol a gente deixa livre, ok amigos? Eu vou pegar aqui o Donnarumma, esquece, a gente tem que ter um goleiro bom porque esse time aqui tá meio capenga, apesar de ter aparecido 3 super Icons. A gente já vai pro goleiro reserva já pra fazer isso também ó, vem esse cara aqui. Vocês tão ligado que aqui é lateral ou zagueiro, a gente já tem aqui um cara com 85, que é o Machado. Bom, foi o melhor deles, só que o Machado vai ser reserva, não tem jeito. Se ele fizesse a lateral direita ajudaria, mas não faz. Já na outra posição aqui ó, tem um 85 hein, e não é possível que o Cafu perdeu essa, precisava de lateral direita do Roberto Carlos duplicado. Ok, ok, segue, só segue, só segue. Vamos lá, 90, e é brabo, tem dois. Então ó, a gente vai pegar isso aqui, porque pela cartinha né, dá pra ver que aquelas cartinhas da Euro. Foi bom, ah, Ginola também era bom hein. Ô louco, ele faz lateral esquerda, deu sorte hein. Bom, o problema é que ele não vai nos ajudar em nada. Quer dizer, ele faz a ponta né, então eu posso botar no lugar desse cara aqui ó. É, já dá uma ajudadinha sim. Temos agora aqui um 87, 86, 85, 81, vamos com esse e é o Cano. Perdemos o Álvares, que ajudaria demais. Será que veio o Neymar 99 hoje? Num desafio assim aleatório. Temos uma finalização boa aqui ó. Puskas, tá, tá melhor que o nosso Harry Kane lá na frente né. Assim, não é o melhor Puskas possível, mas perto que a gente tem tá bom. Ih, aqui azedou amigos. Dembélé, a cartinha normal dele ainda aí é sacanagem. 97 finalização, quem é? Messi Tots, que isso, que sorte. E o Messi Tots joga de meio campo ofensivo, então ele vai entrar aqui ó. Toma Messi Tots, olha, até que o time tá saindo tá. Mano, Messi Tots ajuda demais, mas demais mesmo. O que temos aqui, 90, mais uma cartinha Tots, espero que seja braba. Grimaldo, ô louco, mas o lado esquerdo lá já tá bom né. Esse é o problema, esse é o grande problema. Mas o Grimaldo pode fazer direito improvisado talvez. Aqui a gente tem um 89, 2, 2, 89. São dois Tots, agora tem que saber escolher aqui hein. Vou pegar esse aqui velho. Santos, o outro era o David Costa, tá bom, tá bom. Ah, tinha o DiMarco, mas o DiMarco né, acabou que não foi. Ah, Santos. Ela joga de meio campo central, acho que ajuda a gente né. Ela é melhor que esse cara aqui ó, esse pá. Ok, ok, não foi de todo mal. 80, 61, 88. Casemiro atacante, que esculache. E pra finalizar o draft que só podemos olhar a finalização, 95. E é Futs, quem será? Olha o Félix mano, eu não testei esse Félix ainda, não gostei. Gostei demais. Não é que deu bom no final das contas e o Félix só joga um ataque, então o Puskas vai vazar daí. Sai Fus, Puskas, eu ia falar Fuskas, mas enfim, tem que entender. Ó, conseguimos um treinador que deu um pontinho de trozamento, então o grande destaque do time é o Félix, porque foi um cara que eu não joguei ainda aqui, tá. Mas a gente tem o Messi, Balak, Roberto Carlos, Oeman, no fim a gente conseguiu bons jogadores. Perdemos alguns, mas conseguimos excelentes jogadores. O cara tem o Diuli ali na esquerda, na direita quer dizer, Cucurela, nossa zaga dele tá braba. É, o time muito brabo né. Caio espera uma grande partida, espero que a bola rola em alto nível. Félix já vem aqui pra cima ó. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Vilani. Cuidado, cuidado, você não é muito bom não, meu zagueiro. O Coimano vai ter que jogar por dois aí. Cadê meu time pra dar opção de passe? A gente tá sendo meio que... Uh, Roberto Carlos perdeu a bola fácil. Nossa, quase tomamos. Ele demora um pouco pra cobrar o escanteio. Ajeita o atacante dele lá pra trás, vai correr pra frente. A bola vai voltar pra ele, que beleza. Aí, Félix, entrou jogando sério. Ô, Félix, qual é, mano? Esse aqui ia arrastar o Arnold e acabou perdendo fácil. Messi! Ih, na perna esquerda do Messi, Donnarumma. Messi! Ó, o Messi já tocou aqui no Molina. Messi, encanto. Ô, bola. Aí, esse aqui, esse é bola. Esse sabe o que faz com a bola. Ele pega tempo demais na bola, Vilani. As cobranças de falta dele já resolveram muito o jogo. Ô, Messi! Fala dele! Eu falei que ele resolve. Nosso time tá meio tímido, devagarinho. Até o Messi resolver 1x0, pô. Operamos bem, Messi. Ó, o Félix. Ah, tem pedido, acho. Passei viajando. Jogou fora uma boa jogada. Cuidado aqui na área. Olha o cruzamento pra trás. Não, drible. Boa. Fala do meu zagueiro 86. Bola roubada. Que pode criar perigo. Tem que ir em cima, pô. Macalister com a bola. Macalister. Boa. Santos. Boa, Santos. Tentaram puxar a Santos ali, hein? Roberto Carlos. Roberto Carlos foi esperto agora. Tem a Santos. Ah, quase marcamos. Valeu, Rashford. Lugado do Rashford. Levantadinha, não deu. Volta pro Messi. Ó o Messi. Calma, calma que é nossa ainda. Ó o Bala, que 3D no cantinho pegou. Pressão demais. Põe a sobra. Puma. Passou de passagem. O que eu fiz, mano? O que eu fiz? Mas ele consegue uma recuperação fantástica. Pô, ninguém consegue pegar o de marco. Ai. Tomamos, 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 tomamos. Não. Vigília. Só acho que ele brincou demais. Ah, Roberto Carlos. Era tua, pô. Voltou pra ele. Meu Deus do céu. Ah, Messi. A Callister agora chegou roubando bem. Boa. Ó o Messi aqui no meio. Santos. Balak. Boa jogada. Félix. Golaço. Golaço. O que a gente envolveu ele agora não tá escrito. 2x0. Passou errado, hein? Messi puxou o ataque. O Messi. Ah, quase. Vai, vai, vai. Messi, vai. Não deu. Ai, ai, ai. Quase de novo. Ele tá chegando bem, né? A gente tem que tomar cuidado. Se ele faz dois golzinhos rapidinho, ele empata. Boa, Félix. Tomar entortado o nosso amigo ali. Tá levando o Félix. Ai, na hora. Na hora. Ele ia chegar ali no Messi. Vai, Roberto Carlos. Qual é? Não, Roberto Carlos. Ai, Roberto Carlos. Que isso? Boa. Cuidado. Vai, Donnarumma. Boa. Comecinho. Tocou bem. Caraca, que sorte. DiMarco já entrou bem. Ai, passou por... Caramba, velho. Ficou bem, hein? Boa. Ô, louco. Porque eu tô dando de presente e não tá escrito, hein? Vai fora, Messi. Boa, Messi. Ô, Félix. Gira bem. Ai. Vai, Félix. Félix, velho. Era só empurrar pro gol. Caramba. Meu Deus, mano. O que foi aquilo, Félix? O Molina tá perdendo todas aqui. Ganhou. Só foi o falado. Ele ganhou... Olha o passe. Ô, chegada do time. Messi, 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 Messi. Três. Três. O cara deve tá se quebrando de raiva, porque ele tá chegando bem. Mas quando o ataque, quando a gente tá atacando, a gente tá sendo fatal. Essa é a parada. Ó, Messi. Levando. Ai. Perdeu por Rubem Dias. Messi, vai levando. Boa. Fechou dois em cima. Não deixou ele chutar. Olha o Arnold. Vai levando. Tomamos agora. Que milagre, velho. O que que é isso? Rashford tem velocidade. Muita velocidade. Levou bonito o Rashford. Quase fez um golaço, mano. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam dez minutos pra acabar o jogo. Messi. Ah, de novo. Chegamos bem. Agora tomamos. Agora tomamos. 82. Tomamos o primeiro golzinho. Vai passar por cima. Não tem como parar, ó. Que perigo. Tomamos mais um. Que perigo no finalzinho. Eu sabia que ia lançar por cima, mas meu zagueiro ali é fraco. Não tinha como ele chegar. Eu tentei voltar com ele antes do passe. Cara, se eu tomar outro gol, agora vai ser triste. Final de partida. 3x2, velho. É. Ficou um placar apertado ainda, né? Ele chegou bem várias vezes, mas a gente venceu hoje. Grande destaque pro nosso Messin. E deu certo o draft. Isso foi da hora, né? A gente fez o desafio e conseguimos várias cartas boas. É isso. Querem mais desafios tipo esse? Comenta aí, beleza? Tamo junto e até mais.